Oi minhas amigas e amigos, hoje eu vou fazer pra vocês um pavê de rolaço de champanhe. Eu já fiz um creme aqui ó, ó. Esse creme tá pronto aqui. Se a pessoa quer fazer tudo branco, aí coloca a receita toda no branco. Mas eu reparti e vou fazer um de chocolate e um branco. Então, eu vou precisar de 300ml de leite, leite de vaca. Então, meia caixinha de leite condensado, uma colher cheia de maisena, meia caixinha de creme de leite e duas colheres de chocolate. Esse aqui não é um achocolatado. Então, se quiser, faz uma cor só. O processo é o mesmo. Então, eu vou colocar o leite. A maisena. Tudo junto aqui, só vou levar no fogo. Tô colocando a metade aqui, mas podia fazer uma receita toda. Aí, no caso, 600ml de leite, uma cor só. Ou só branco ou... Ou então, esse escuro aqui. Aqui o chocolate. Tem duas colheres. Agora eu vou levar no fogo. Fica bem gostoso esse café. Ó, tá pronto. Deixei cozinhar quase uns cinco minutinhos pra cozinhar a maizena. Tirar o osso da maizena. Passar pra essa tigela. Parece um brigadeirão. É. É um pudim, né, Vê? Hum? É um pudim. Esse aqui foi igual àquele, só que esse aqui eu não botei o chocolate, né? Então, agora... Eu vou precisar de um pouquinho de leite e um pacotinho desse aqui de bolacha. Agora eu vou botar aqui no fundo do piretis esse aqui. Agora eu vou dar só uma olhadinha assim de leve na bolacha. Só bem rápido assim, ó. Assim. Tá bom. Agora eu vou colocar um pouco desse branco. Ó, a bolacha pode não dar? Então pode ser também com essa bolachinha maizena. Se quiser, também pode fazer só com a bolacha de maizena. Agora eu vou colocar esse aqui. Ó. 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 Tchau. 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 Agora vou fazer uma ganache e cortar aqui em cima. Tchau. Deixei de um dia para o outro. Agora vou cortar para vocês verem. Tchau. 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 Eu experimentava. Hum. Hum. Tchau. 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 . . . . Então se vocês gostaram deixa um joinha. E me segue lá no Instagram. Beijo da Val., lives. . Legenda Adriana Zanotto